A secretária de saúde literalmente colocada na parede, cercada por perguntas que questionam a administração de um setor que cada vez mais tem a perda da confiança da população. Nós estamos no Cais de Campinas, um dos mais movimentados de Goiânia. No local, o flagrante que se repete a cada dia. Se nunca descer a TV aqui, dizia o pessoal do Loco que fez a tomografia dela ontem, que não é hemorrágico ainda, que é por isso que ela não ficou lá, porque ela é seu nome, e aí ela pode ser transferida para a enfermaria, pode ser medicada, porque aqui não tem medicamento, aqui não tem neurologia. Andréia está com a mãe internada no Cais. Foram dois AVCs e para o desespero da família, a mulher de 59 anos está há dois dias esperando por uma vaga de UTI. Um vídeo feito com exclusividade mostra a dona Cleusa numa sala como se fosse uma enfermaria, quando, na verdade, ela precisava estar em um ambiente com aparelhos específicos para quem sofreu um problema tão sério de saúde. Um dos vereadores chega a tentar a vaga de UTI por conta própria e coloca a secretária para falar com o diretor do hospital onde essa vaga existe. Aqui está o responsável pelo HGG. Estou com ele no telefone. A senhora conhece ele. O senhor José Cláudio. Ele quer saber a situação dela para transferi-la imediatamente, porque o caso dela é de vida ou morte, o caso da mãe dela. A senhora pode falar com ele, por favor? Posso? Não tem problema. Por favor, por favor. Ele quer saber qual é o caso. Alô, José Cláudio? É, não, tudo bem. Acho que você pode olhar aí no sistema do HGG, a solicitação do paciente daqui que tiver, e aí você já puxa para isso se você tiver a vaga. Se não tiver, nós estamos aguardando os outros também. É dona Cleusa. Véspera de Natal e a comissão da Câmara de Vereadores que investiga o caos na saúde pública percorre os principais cais de Goiânia. Fora o descaso, a falta de médicos. No cais de Campinas, onde deveriam trabalhar no domingo quatro profissionais, três estavam de plantão. De Campinas, direto para o cais do bairro Goiá, onde nem a escala com a relação dos médicos trabalhando estava no mural. 24, né? Não, isso aqui, ó, só do começo do mês. A última escala aqui está do dia 8 do 12. Na sexta-feira, né? É. Aqui a notícia é que você já está cansado de ouvir. Não tem médicos, ou melhor, apenas uma médica, já que os demais pediram demissão. E aqui deveriam ter quatro? Não, hoje, né, escala é só um. Só um. Escala é desfocada. Escala é desfocada, sabe? A médica aqui está há dois anos dentro do sistema e ela declara que há uma piora significativa. E o tour continua. Próxima parada, cais Novo Horizonte. E não é que dessa vez, até que as coisas pareciam normais, deixa eu me expressar melhor, do jeito que deveria ser sempre. Escala com os nomes dos médicos na parede. Lá dentro, os médicos trabalhando bonitinho, direitinho, mas como nada é perfeito, algo tinha que dar errado. Aqui, faltam remédios. Os dois médicos nos informaram que está sem antibiótico e sem bezetacil. Quer dizer que num plantão de feriado é importante. Eu perguntei para a médica, a doutora Thaís, é substituível? Ela sim, mas não é o ideal. Em três horas de fiscalização, nossa equipe segue para a última vistoria feita pela comissão. Cais Novo Mundo. Aqui, o objetivo era claro. Procura-se um pediatra. Já que lá no início, ainda no cais de Campinas, a secretária de saúde disse que teria um médico especialista para cuidar de crianças do Novo Mundo. E adivinha você? Não, não tem um pediatra. Dos três médicos previstos, apenas dois clínicos gerais. A previsão é de que só no dia 26 de dezembro vai ter médico para tratar os meninos. Eu só sei que aqui eu tenho dois clínicos, pediatra se tiver, materno ou campinas. Aqui não tem hoje. Não tem. Essa é a 15ª vez que os vereadores percorrem cais em busca de irregularidades. A cada visita, o óbvio. Óbvio de que o sistema vai mal. Pacientes exaustos de tanta promessa e uma saúde que precisa de um remédio urgente. Pode ter a certeza absoluta, a sociedade goianiense, de uma fiscalização, primeiro, isenta, completamente isenta. Que vai fundo, fundo, que está fazendo um trabalho inédito, em 75 dias, 25 reuniões, externas, 15 reuniões. Reuniões como? Flagrantes como estes, que vocês acabaram de acompanhar aqui. Nós vamos fazer um trabalho consistente, não vamos ser levianos, mas aquilo que a gente achou que é caso de polícia, nós acionamos a polícia. Já tem caso que a polícia está apurando. Nós estamos preocupados com o bem maior, que não tem preço, não tem voto, é a vida das pessoas.